Vamos dar de assunto, vamos falar da cena policial na nossa região. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na área urbana de Caratinga um caminhão, gente, carregado com 255 mil maços de cigarro. Quem vai falar desse caso pra gente é o repórter Sábio Scaraveli que vem ao vivo falar dessa apreensão. Boa noite, Sábio. Oi, Bertão. Boa noite pra você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Boa noite chuvosa aqui em Governador Valadares e em boa parte aqui do leste de Minas Gerais. A Polícia Rodoviária informou que essa apreensão de cigarros foi realizada nessa terça-feira no perímetro urbano da cidade de Caratinga. Segundo a polícia, foi constatado o crime de sonegação fiscal durante a abordagem policial. Os policiais disseram que um caminhão baú foi abordado no perímetro urbano de Caratinga e durante essa abordagem o motorista apresentou uma série de notas fiscais da carga de 510 caixas de cigarros de diferentes marcas. Esses cigarros estavam sendo transportados do Rio de Janeiro para diferentes cidades do estado da Bahia. O crime de sonegação fiscal foi constatado por meio de uma análise técnica realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Assim que constatada essa sonegação, a carga de 255 mil maços de cigarro foi totalmente apreendida e encaminhada à Secretaria da Fazenda, que é a responsável por realizar todo o serviço de praxe e tomar também as medidas cabíveis com relação a esse tipo de caso. Eu volto com você, Roberto. Obrigado. Obrigado.